For From Alaska For From Alaska Começou no começo de 2012 Como um projeto paralelo De todas as bandas Que a gente tinha lá em Natal E foi um projeto Que começou por afinidade pessoal Nenhuma afinidade musical Na verdade a gente não se juntou Para tocar nenhum som específico Eu e a Emily Que teve a ideia inicial E a gente foi chamando os meninos Por amizade mesmo E aí se juntou no estúdio Para ver o que sairia Então foi meio que assim que começou E como um projeto paralelo Rock, Hard Rock Alternativo Sei lá, Heavy Não sei Descubra Essa é complicada Rock com coisas eletrônicas Muitas referências modernas Muitas referências clássicas Uma salada de rock'n'roll Cara Eu vou falar rock só Porque é difícil Complicado Mas rock já Dá certo Rock, Stoner Eletrolífico Do Alaska Gelado Do Sol Do Jantau Desculpa gente Rock Do Jantau Do Jantau Até a atualidade Se formaram em arquitetura Músico atualmente Diretor de arte em agência Mas eu quero ser guitarrista só E tô trampando pra isso É, eu sou advogado né Infelizmente Quero estar deixando de ser Mastodon Deftones Warpaint Churches Paramore Garbage Jack White A gente gosta das coisas Que o Jack White faz Que são coisas em comum Entre nós né Queens of the Stone Age Todo mundo da banda gosta Aí começa já a ir pra umas coisas Mais pessoais Assim Eu gosto de uma banda Da Escócia Chamada Beefy Clyro Pelo rock em geral De todas as épocas Pelo pop em geral De todas as épocas Pelo blues em geral De todas as épocas Pelo jazz em geral De todas as épocas Deck disc Pedais de efeito Muitos contrabaixos esquisitos Álcool Especificamente cerveja E whisky Bob Marley Bob Marley Na infância Sei lá Surf Kung Fu Johnny Mamed Calistoga Camarones Atualmente Minha série favorita É Vou ser clichê Game of Thrones Mas já foi Californication La Fama Nikita Maravilhosa Antiga Estreou em 97 Terminou em 2001 Cinco temporadas E é a melhor série Já feita Pela televisão brasileira Eu tô assistindo agora Mad Men Skins Com certeza Do Sol Festival Do Sol Calistoga E tal Megadelha Show do Aldo Que é uma banda de São Paulo No Bananada Esse ano Cara Foi um SW Que tocou com o Zalconejo Mars Volta E foi um combo Assim Tipo Muitos shows Que eu queria ver Esse dia foi Foda Para amor Um cruzeiro Que eles fizeram O show No navio Foi bem doido Show do Bife Claro Em São Paulo Três cidades do Alasca Aí você Alasca Só em pó Que pergunta são essas Coachella Super Mario Kart www.farformalaska.com